Tudo começou em 2017, quando eu, do nada, apaguei. Acordei com o braço direito, enrijecido e sem consciência. João Dias, de 24 anos, é um entre mais de 3 milhões de brasileiros que têm epilepsia. A condição ocorre quando um grupo de neurônios no cérebro dispara descargas elétricas de forma desordenada. Entre os sintomas da epilepsia está o desligamento, que é quando a pessoa aparenta estar desconectada por alguns instantes e depois recobra a consciência. Mas talvez o sintoma mais conhecido da epilepsia seja a convulsão, que é quando os neurônios responsáveis pelo controle muscular entram em choque. Ainda hoje, a convulsão é alvo de preconceito e falta de conhecimento. João experimentou isso na prática. Eu estava tendo a convulsão e tinha parentes de outra denominação em casa. E aí eles começaram a exorcizar pela hora em cima de mim, achando que eu estava endemoniado. Foi muito desafiador, muito desafiador. A minha vida virou do avesso e quem tem sabe do que eu estou falando. Cassidy Megan, uma norte-americana de 24 anos, sabe bem do que João está falando. Megan fundou o Dia Mundial da Conscientização sobre a Epilepsia em um momento da vida em que as pessoas a afastavam por conta da doença. Uma experiência familiar para João. Quando eu estava no ensino médio, eu sofri muito bullying, eu virei um fantasma social, ninguém queria ficar perto de mim. Alguns falavam que eu fazia isso para chamar a atenção. Ainda bem que existem pessoas boas que entendem, estão dispostas a entender o que é a doença. As crises convulsivas não são raras de acontecer. Por isso, é importante saber o que fazer nessas situações. Assim que o paciente tiver uma crise convulsiva, deite ele ao solo, lateralize ele e estenda a cabeça. A extensão da cabeça, não forçada, mas apoiada, com movimento pura e simples, e você apoiar a testa e levantar, faz com que a via aérea fique mais pérvia. Ou seja, não vai haver a possibilidade do paciente ter uma parada respiratória com alguma obstrução, com alguma quantidade de saliva ou de vômito dentro da garganta. Por o paciente de lado, estender a cabeça, levantar ela, fazer com que esse paciente, se tiver qualquer situação de debater a cabeça, tenha um apoio na cabeça para não ficar se machucando, e chamar ajuda, chamar o SAMU em todo episódio. Não tente abrir a boca dela, não segure os outros membros, não faça absolutamente nada. E se você está começando a ter esse problema, eu recomendo que você procure o mais rápido possível um neurologista. Atualmente, existem diferentes tratamentos para a epilepsia, que vão desde medicamentos a procedimentos cirúrgicos, que podem reduzir os sintomas ou até curar por completo. E a informação ainda é uma das principais aliadas na conscientização da doença. Uma conscientização que é essencial para combater o preconceito e garantir que aqueles que vivem com a epilepsia sejam compreendidos e acolhidos.